Quero achar meu lugar, quero ter o meu próprio amor O meu pai vai pra floresta, minha mãe vai cozinhar E eu vou encher o pote, pra ter água pra lavar Pra lavar, pra lavar E eu vou encher o pote, pra ter água pra lavar Mas eu vou me casar um dia, e uma filha vou criar E ele irá encher o pote, pra que eu possa cozinhar E ele irá encher o pote, pra que eu possa cozinhar E ele irá encher o pote, pra que eu possa cozinhar